Vou fazer minha apresentação baseada num powerpoint e pelo pedido da senadora eu já vou pedir para que você passe os primeiros slides que são uma apresentação institucional da SESP e já vou começar com a primeira questão que diz respeito ao seguinte, nós acreditamos na tecnologia da informação da necessidade de regulamentos setoriais, é muito diferente fazer uma obra de contratar produtos e serviços comuns, ali eu uso como exemplo material de limpeza e contratar um software, eu acho muito difícil que num texto legal só se possa contemplar todas essas diferenças e procedimentos totalmente distintos então a nossa primeira proposição de cunho mais geral é que se faça sim regulamentos setoriais, já há, pode passar, já há alguns casos de regulamentos setoriais como publicidade e propaganda e compras militares, não vou entrar aqui em detalhes é só para mencionar que isso é uma possibilidade e eu entendo que seria muito útil ter essas separações. Bom, dito isso, nós temos agora, pode passar, nós temos 10 pontos, senadora, que trouxemos e eles são fruto daquele debate anterior que já tivemos que versam sobre esses aspectos. O primeiro deles, mecanismo de solução de conflito, pode passar, ele diz respeito à introdução em contratos mais complexos da arbitragem. A gente acredita que a justiça comum, ela hoje tem as suas limitações e para questões mais complexas, particularmente no setor tecnologia da informação, que exige um conhecimento muito específico, os temas normalmente são discutidos com desconhecimento de causa. Então, a gente acredita que na arbitragem nós teríamos mais velocidade e mais conhecimento específico. Portanto, essa é a nossa primeira sugestão, a adoção de arbitragem em contratos mais complexos, principalmente envolvendo o nosso setor. Eu sei que alguns pontos são comuns, senadora, e quando forem comuns eu vou passar rapidamente, mas é porque nesse caso o nosso setor é realmente agravado. Então, vamos passar para a segunda. Essa talvez seja um tema de maior relevância aqui, inclusive na nossa última reunião a senadora perguntou se eu assinaria a carta fazendo o pedido, porque ela envolve, na verdade, dois aspectos. Está escrito no PPT, mas eu vou explicar aqui com as minhas palavras, que é o seguinte, até um determinado valor eu gostaria que as pequenas, micro e pequenas empresas competissem sozinhas. Eu sei que até 80 mil isso já é possível, mas a gente propõe que esse valor seja aumentado. A partir de um outro determinado valor, elas competiriam, mas sem aquela vantagem dos 5% ou 10%, dependendo se o pregão é presencial ou eletrônico. E acima desse valor, elas não competiriam. Perceba, o que está acontecendo hoje é uma competição entre desiguais. Eu tenho licitações grandes que competem empresas grandes e empresas pequenas em condições totalmente diferentes. A composição de preço se faz de forma totalmente diferente. E quando a pequena empresa vai tentar executar o contrato de maior porte, ela não consegue porque ela não tem a estrutura adequada e ela não fez a cotação adequada de preço. Então, o que nós propusemos? Que sim, ela tenha um espaço próprio para ela competir no serviço de tecnologia da informação. Num outro determinado espaço, que esses valores certamente são para debate futuro, apesar de a gente já trazer uma proposição, num outro espaço de tempo. Ela compete, mas sem a vantagem. E a partir do valor máximo permitido para micro e pequenas empresas, ela não compete. Mas ela é subcontratada. Então, eu garantiria, se essa sugestão fosse aceita, senadora, que todas as licitações de serviço de tecnologia da informação teriam garantido, de forma garantida, a participação de micro e pequenas empresas. Ora diretamente, ora sendo subcontratadas. E aí eu permitiria que a competição se fizesse realmente entre iguais. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque eu tenho recebido muitas reclamações a respeito desta falta de competitividade, por incrível que pareça, com as pequenas, com as micro e pequenas empresas. Foi uma luta desta casa para tentar fortalecê-las. Ao invés de impedir que elas possam participar, não seria mais interessante considerar, na hora da avaliação, os 6% e os 10%, quando tiver grandes e médias empresas participando? Que essa possibilidade, que essa questão do imposto, uma grande empresa paga todos os impostos, mais de 30 e tantos, quase 40% de impostos. E na hora da consideração, da avaliação da melhor proposta, que também pudesse ser colocado, incluído, embutido esses valores. Porque, na verdade, quando uma micro e pequena empresa entra numa grande concorrência, é importante que ela cresça. Mas lá na frente, como ela vai ter que pagar novos impostos, ela vem e pede o reequilíbrio financeiro, o reequilíbrio financeiro, mas ganhou com a proposta de 6%. Então, nós precisamos ter muito cuidado para garantir a participação da micro e pequena empresa, sem que isso possa significar uma desvantagem para quem é média e grande. Daqui a pouco, todo mundo quer dar ré, para poder também ficar competitivo. E nós temos aqui, fortalecer as médias e grandes, e fazer com que as pequenas também cresçam, sem criar um desacerto entre elas. Então, se isso não seria suficiente. Eu não gosto muito de impedir, proibir a coisa... Certamente seria uma medida, senadora, mas é porque tem um outro caso, que talvez se resolvesse, se eu pedisse as explicações melhores dos custos, porque, assim, as pequenas e micro empresas costumam não cotar as estruturas, porque elas conhecem pouco de governo. E é lícito que ela queira participar da licitação, porque o governo é um grande comprador de tecnologia da informação. Então, se elas tivessem um espaço reservado para competir, e nas outras elas fossem de forma garantida, subcontratadas, eu acho que... Bom, eu represento uma entidade que tem 95% de micro e pequenas empresas. E nós debatemos esse assunto, e concordamos lá no nosso debate da Nacional, que essa seria uma medida que agradaria os empresários, pequenos e micro empresários. E conversei também com grandes empresários, que também agradaram. Agora, de fato, essa solução da senhora é um elemento de contorno, que também pode ajudar em terminar a situação. É, porque eu tenho muita dificuldade, assim, de compreender uma imposição ao mercado. A minha obrigatoriedade é ter que contratar alguém. Então, eu acho que isso tudo traz dificuldades dos investimentos. Acho que as pessoas podem recuar diante de uma empresa que precisa ter tanto, nós estamos vendo aí a Petrobras, quanto o recuo já está tendo pela obrigatoriedade de participação. Então, essa obrigatoriedade, você tem que motivar para que isso tudo aconteça. E essa imposição por lei, eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar isso por conta do mercado. Tá bom, obrigado, senador. Vamos passar para a próxima, então? Hoje nós temos um problema de qualificação técnica, porque, apesar da lei dizer que é pertinente e compatível, pode passar, por favor? O que está acontecendo hoje é que, na verdade, pelas decisões repetidas do TCU, eu tenho licitado objetos complexos como pregão e tenho exigido 50% a 60% do quantitativo pretendido. E isso me parece totalmente inadequado. O TCU considera, muitas vezes, que um objeto pode ser licitado por pregão mesmo sendo complexo, mas ele permite que se faça uma comprovação muito abaixo do requerido. E nossa proposição é que a elevação seja para 100% do quantitativo licitado, sempre que se tratar de um elevado grau de complexidade técnico. Então, tem um pregão, e o pregão trata de um serviço de alto grau de complexidade, então a empresa tem que ter executado aquele serviço, admitindo a somatória de atestados, mas tem que ter executado na íntegra. Está acontecendo hoje, senadora? Eu pego um contrato, por exemplo, de 10 mil pontos de funções. Aí vem uma empresa, apresenta um atestado de mil pontos de funções que ela fez em 2000, um de 500 que ela fez em 2001, ela vai somando, quando chega em 5 mil, essa empresa está habilitada. E, de fato, ela não está, porque o serviço é realizar 10 mil pontos de função em um ano. E ela somou atestados de 10 anos para trás e comprovou só metade. Então, isso tem realmente, mais uma vez, gerado competição entre desiguais. E as novas empresas? Veja bem, senadora, a gente, como eu disse, nós somos uma entidade pequena e a gente acredita que, assim, o objeto tem que ser cada vez mais compartimentado. Eu não posso permitir que uma empresa pequena execute um serviço que não é para ela. Eu tenho que ter, na licitação, serviços que sejam adequados para as nossas empresas pequenas. E isso tem acontecido. Antes, nós tínhamos licitações de enormes objetos, enormes, e só ganhavam as empresas grandes. Agora, o governo vem fazendo um trabalho contínuo de separar os objetos. Então, aí, nos objetos que são adequados, as micro e pequenas empresas, ela ganha. Ou seja, se eu tiver uma fábrica de software de 500 pontos de função, a micro e pequena empresa pode competir. Mas, se eu tiver uma de 10 mil, quem tem que competir são as grandes. Esse é o nosso entendimento. Porque, se não, o governo contrata mal e acaba, enfim, não recebe serviço. E aí, denigre todo mundo e fica terrível. Hoje, o pregão está sendo usado de forma indiscriminada para todos os serviços. A gente acha que tem espaço para a retomada da modalidade técnica e preso para serviços com atividade predominantemente intelectual. Então, esse é um ponto de sugestão. Pode passar, por favor. Nós acreditamos nos procedimentos auxiliares. Então, aqui eu vou me associar à SEBIC quando diz da pré-qualificação. E essa pré-qualificação permanente, aberta. Porque a empresa... Eu acho que no final, senadora, só pode participar da licitação quem está pré-qualificado. Eu não sei se isso de uma vez só vai resolver, mas no final, ninguém pode alegar. Ah, eu não tive tempo de me qualificar para essa licitação. Ora, se você quer vender para o serviço público, você faça seu pré-cadastro. Faz antes. Você não precisa ficar esperando até a licitação ir para a rua para você se cadastrar. Faz o cadastro antes, apresente suas certidões, seus atestados de capacidade técnica. E aí, a competição vai se fazer entre esses. E não há que se reclamar de tempo. A gente... Pois não, senadora. O que tem quatro? Passou muito nada? Pode voltar, por favor. É abrangente do pregão, senadora. Hoje, tudo está sendo feito por pregão no nosso setor. E a gente acredita que alguns itens deveriam ser feitos por técnica e por isso. Ok. Tá bom? Muito obrigado. E a outra questão, que até nós começamos, particularmente, senadora, é a questão do catálogo eletrônico de padronização. Quer dizer, a gente tem um padrão. O nosso setor de tecnologia é muito abrangente, muito amplo, e isso permite licitações das mais malucas. Se a gente pudesse estabelecer previamente serviços, perceba, olha só como se planeja melhor. Eu permito que as empresas se cadastrem com antecedência e digo quais são os serviços que elas vão prestar serviço com antecedência. Perceba que o ato da licitação em si torna-se menos importante. Ele vai ser um momento de se fazer a competição de preço e não de se fazer qualificação ou de descobrir se eu faço ou não faço um serviço. Bom, vamos passar para o sexto. Nós temos a questão de se chamar acordo de nível de serviço. Basicamente, senador, o que acontece hoje? Eu tenho, por exemplo, um serviço para entregar em três dias e o governo avalia em três. Eu entrego em três, se eu não entregar em três, ele me multa. E ele tem três para avaliar, ele não avalia, fica três, quatro, cinco, oito, dezoito, minha equipe fica parada e ele não homologa. Nossa proposição é, primeiro, que isso seja regulamentado, porque não há regulamentação hoje. E, segundo, que se o governo não cumprir o prazo dele para homologar, que o serviço esteja automaticamente homologado. Ou seja, o governo também tem que ter nível de serviço. Não pode ser só nós, né? Receber o serviço. Para receber o serviço. Então, é o que eu falei. Hoje eu tenho um serviço que eu tenho um mês para entregar e cinco dias para o governo avaliar. Eu entrego em um mês. Se eu entregar em um mês e um dia, eu tomo multa. Agora, se ele avaliar em cinco, seis, vinte e cinco, trinta, não acontece nada. Aí eu fico minha equipe parada. Fico minha equipe parada, não recebo, não executo outro serviço, não posso alocar a equipe para outro cliente, porque a qualquer momento ele pode homologar e eu tenho que voltar. Então, se ele não homologar no tempo, que se faça uma homologação tácita. Podemos ir para o próximo? Aqui eu vou, mais uma vez, me associar à SEBIC, não vou me estender no assunto. Acho que aquela proposta que foi apresentada aqui pela SEBIC é muito inteligente, das garantias complementares. Inclusive, não a trouxe, viu, Paulo? Porque eu já sabia dela, coloquei isso na nossa reunião da Nacional e ela foi apoiada, aprovada. Então, eu trago aqui meus cumprimentos e meu apoio a essa questão da garantia complementar. e, portanto, não vou me alongar nesse tema. Podemos ir para o oito? Sanções administrativas. Pode passar? O que acontece é que hoje tem algumas lacunas na lei. A gente só exemplificou algumas ali, senadora. Se a administração é a administração pública, se uma pena imposta por um órgão pode ser passada para o outro, se uma empresa é punida, o que acontece com os contratos de tornamento? Quer dizer, são lacunas na lei que existem hoje. E essas lacunas, infelizmente, estão sendo utilizadas por empresas que são aventureiras e que estão indo para as estações não cumprindo o que tem que fazer e acabam que não são também punidas. Então, a gente gostaria de que houvesse um maior esclarecimento sobre esses termos e uma aplicação mais rígida para aqueles que são aventureiros. Para o empresário sério, não. Para o empresário sério merece tudo, né? Quem gera emprego é quem faz as coisas acontecerem. Mas para o aventureiro, esse tem que ser penalizado até sair do mercado. Vamos passar para o 9. A gente tem um palpite, senador, aqui, que é o seguinte. Se gasta muito tempo para fazer licitação. E quando se faz uma boa licitação, ela é mal utilizada. Com o advento do decreto 7892, nós permitimos que os registros de preço fossem replicados cinco vezes o quantitativo. A nossa proposição vai além disso. Ela vai que uma mesma licitação de registro de preço possa ter vencedores na ordem. Vou dar um exemplo. A primeira empresa ficou com R$40, a segunda com R$42, a terceira com R$45. Se todas elas quiserem praticar o peso de R$40, se registraria as três empresas. A primeira que ganhou a R$40, claro, tem prioridade. Então, se faria nessa empresa cinco vezes o quantitativo. A que ganhou em segundo, mas que aderiu o preço de R$40, assim que a primeira já cumprisse as cinco vezes, também faria as cinco vezes. A terceira também cinco vezes. Ou seja, eu aproveitaria o mesmo processo de estatório, o mesmo registro de preço para várias empresas. Afinal de contas, elas estão praticando o mesmo preço, tem todas as qualificações. E eu só teria a ordem pela ordem da licitação. E aí todo mundo vai querer ficar na frente, ninguém vai querer ficar em quinto, todo mundo vai querer ficar em primeiro, para ser o primeiro a ser demandado. Mas isso permitiria, inclusive, alongar o prazo do registro de preço e poder gastar menos dinheiro na licitação e mais dinheiro para executar. Não é? Da agilidade. E por fim, o item 10. Há uma questão muito específica, senadora, que é a seguinte. Se a lei for cumprida tal qual ela existe hoje, todo o software que o Senado Federal usa é dele. Ou seja, ele pegou um software de uma empresa nacional, de uma empresa multinacional, de qualquer uma dela, e a partir desse momento que ela comprou o software dele, e a empresa não tem mais o direito sobre esse software, perde direito autoral. A lei hoje é confusa, não trata esse tema adequadamente, mas é um tema bem específico, e a gente pretende fazer as sugestões também de forma bem específica. Isso não afeta outros setores, e de fato não está afetando tanto o nosso dia a dia, mas eu não podia deixar de registrar. O bom senso aqui tem prevalecido.